Vai segurando o cara, é um music na voz, porra, oi, oi, oi Mais ou menos assim, tá ligado não? Essa é a união dos crime, é putaria sem censura Putaria é quem? Não tem como proibir, ela gosta fera, não tem como proibir Ela gosta fera, ela quer mamar, então deixa ela Quer mamar, deixa ela passar na língua, na ponta do pau Mais sexy, catriz de novela, quer mamar, deixa ela Quer mamar, deixa ela passar na língua, na ponta do pau Mais sexy, vai segurando, eu cheio de sono, ela brotou Por debaixo da coberta, cheio de sono, ela brotou Por debaixo da coberta, ela quer mamar Quer mamar, oi, oi, oi Quer mamar, oi, oi Quer mamar, oi, oi, oi Quer mamar, deixa ela, quer mamar, deixa ela Passando a língua, na ponta do pau Mais sexy, catriz de novela, quer mamar, deixa ela Quer mamar, deixa ela, passando a língua, na ponta do pau Mais sexy, sabe por quê? É o MC que na voz, porra Mais um dia, fazendo putaria, fumando maconha Fumando maconha e fazendo putaria E acionando as bocetas Normal pro Jay Lacoste Normal pro Jay Tumer Mais um dia comum, pô Putaria é nossa Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau 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 Tchau